Caô, só caô Esse menino tá pensando que me engana, hein? Ha, coitado Só caô Eu já tentei, mas você só quer me pegar Pra tirar casquinha, não quer ser meu, só quer me aproveitar Então o que é que tem? Se me quer, então vem Quero te pegar pra te aproveitar também Então o que é que tem? Se me quer, então vem Quero te pegar pra te aproveitar também Ele tá pensando que me engana, mas é só caô Só caô, só caô Quando fala de amor E vem correndo pra minha cama me contar caô Só caô, só caô Ele tá pensando que me engana, mas é só caô Só caô, só caô Quando fala de amor E vem correndo pra minha cama me contar caô Só caô, só caô Eu já tentei, mas você só quer me pegar Pra tirar casquinha, não quer ser meu, só quer me aproveitar Então o que é que tem? Se me quer, então vem Quero te pegar pra te aproveitar também Então o que é que tem? Se me quer, então vem Quero te pegar pra te aproveitar também Ele tá pensando que me engana, mas é só caô Só caô, só caô Quando fala de amor E vem correndo pra minha cama me contar caô Só caô, só caô Ele tá pensando que me engana, mas é só caô Só caô, só caô Quando fala de amor E vem correndo pra minha cama me contar caô Só caô, só caô Ele tá pensando que me engana, mas é só caô Só caô, só caô Quando fala de amor E vem correndo pra minha cama Me conta caô, só caô, só caô